Mano, não dá pra confiar em ninguém aqui dentro, cara. Confio muito no meu e no teu jogo. Senão eu estaria perto de você. Tem que se juntar real. É, filha, aqui tudo é uma guerra. Lucas, Gi, Sarah e Juliette contra o mundo. Vai, Tia, Tia, Tia! Nosso grupinho é tão lindo. Eu tenho um grupinho no Big Brother. A casa está dividida entre o Quarteto Fantástico e o Quarteto Burrástico. Tem gente que eu acho que não tá sendo verdadeira consigo mesmo. Não é só uma pessoa, não. Eu não gosto do jogo do Nebodi e não gosto do jogo da Lomena. Tu viu a Sarah ali, que papelão. Ela olha, fuzilando. E ela fazia assim, ó. A Carol é pior ainda, porque ela faz de um jeito, tipo, parecendo que ela briga e depois ela vem... Já que é pra tombar, tobei. Porque já que é pra pá, eu pá. É normal você querer votar em mim. Porque você me vê na final. De forma nenhuma. Se eu votar em você, vai ser por um motivo que eu acho que você vai sair. Eu briguei com uma e eu perdi sete corações. Gente, são seguidores dela, é? Discípulos. As pessoas como se... E eu vim pra ganhar um jogo, não vim pra ficar lambendo os outros e agradar todo mundo. Ah, eu vim. Por que que o povo vai assim? Dá um cachorrinho assim atrás do osso. Eu não sei ser mocinha. Eu só sei ser vilã. Eu achei que eu era o Goku, mas eu sou o Vegeta. Às vezes eu sou vilão, às vezes eu sou bonzinho. É um grupo de merda mesmo, né, mano? Vamos falar a verdade. Acho que é ser eu e todos os mais votados da casa. Ó, é assim. Ou é nela ou é nela. Tem que desfazer essa dupla. Agora é guerra. Quer brincar? Vamos brincar. Bicha má. Isso é medo. O medo da bicha. Nossa, você é a merda que você é. A gente não precisa ser amigo de ninguém e nem combinar com ninguém. Eu sou alguém que... Aqui não tem outra coisa pra fazer. A não ser dar risada de grupos como aquele. O combinado aqui é não arrumar confusão e pensar no jogo. Aí a gente vira o jogo. Briga em marionete. Você não olha pra mim, vira essa cara pra lá. Minha língua é igual um chicote, já. Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada. Eu fico de jogo. Eu tô falando de jogo aqui. Eu não tô falando de jogo, Lu. Pra mim, tu é mau caráter. Não lava uma louça, mano. Vai comando teu. De uma vez por todas. Eu não sei como... Que você não é especial. Vá merda. Pede pra sair. Eu achei que a gente ia tão longe aqui dentro. Eu, tu e o Lucas. Que falsidade. Esse povo falso. Falso. O povo é falso. Vocês dois estão muito unidos. O que é lindo. Só que vocês são dois. Aqui dentro. Lá fora não. Lá fora são milhões. Tem coisa que não depende só da gente. A gente tem que esperar. O jogo tá virando. Em nome de Jesus. 17. Carol se salvou do paredão. Eles estão comemorando que ela voltou. Quem voltar tem que pegar nas cabeças. Mas eu saí Carol, Medubi e Projota. São esses três. E uma coisa é fato. Dentro dessa casa sempre vai ter briga. O jogo deu uma mexida. Eu tô adorando a forma que ele tá tomando. A casa tá dividida em três partes. O nosso lado que é bem de se impor. O outro lado que é Gil, Sarah que tão... E a galera que tá em cima do Moro. Quase todos tão em cima do Moro. Tô mais pra lá do que pra cá. Mas no fundo queriam tá aqui. Porque o trio mais focado por enquanto é eu, Sarah e Juliette. Aquele quarto nosso ali são as pessoas que eu mais confio. Eu também. Porque se a gente não se unir... A gente vai sair um por um aqui. Tem que se unir, cara. Toda semana vão três, três, quatro. A gente não pode deixar isso acontecer. Se a gente quiser, a gente pode ser um quarteto. Vícaram não aqui, a gente tem que se unir. Não é tão madura pra 20 anos. Ela é arrochada. Ela é muito bonequinha, gente. Ela é sensata, ela fala o que pensa. Isso é importante. Eu tenho medo dos jogos que eles têm lá dentro. Eu acho que o lado que tá ficando visto mal é aquele lado de lá. Como eu acho? Ela fala muito bem comigo e ela mostra o que gosta. Juliette. Quando vocês dois voltaram do paredão, a amizade se intensificou da cinza. Você é assim, você não tá atuando. Não, eu não ia conseguir ser assim. Você sabe quem é você, você é bem legal. Você é o deboche. Ela está correndo atrás do perdão dessas pessoas. Comigo, ela não tá nem aí. Eu já te falei. Você é finalista, macaca. Gil, você é finalista aqui. Eu acho que eu posso sair antes de você e eu vou estar aqui, ó, botando. Ela fica repetindo o tempo inteiro. Ah, você já é finalista. Você já está na final. Ela quer te puxar de volta pro lado dela. Eu falei estranho. E ele tá aí. Eu não vim aqui com o meu discurso militante. Você colocar duas mulheres pretas no paredão, o seu alter ego jogador te sabotou. E esse é o negócio, desestabilizar. Cuidado, não se deixa levar por isso daí. Eles estão tentando colocar eu de vilão. Uma aliança aqui é muito forte. A sensação é que minar isso aqui faz sentido. A Lumena é f*** nas ideias. Ela fez assim, ó, na cabeça do Gil. A Carol passou pra ser a quarta opção que a gente conversou ontem. Ela disse que não me coloca no paredão. E eu não botando ele, ganho o coraçãozinho dele pra ele não me botar na próxima. Parabéns, Caroline. Você é a nova líder. Foi muito legal uma mulher de ter ganhado. Só que quando a gente ganha liderança ou a gente aproveita essa segunda chance pra melhorar ou é o momento que você vira a chave e o lado soberba vem e faz pior, sabe? Ela não me acha uma pessoa forte. Ela vai colocar eu no paredão. Hoje eu indico a Sarah. Indicando você, ela vai estar colocando no paredão alguém que ela é muito próxima porque pode ter o contra-golpe. Sarah, quem você puxa pro paredão com você? Nego Di. Ele e eu já temos uma guerra devagar no contorno. Ele não olha no meu olho. Ele é muito poderoso. Muito poderoso. Muito poderoso. Que vença um dos nossos. E foi bom, foi bom. Se não foi bom, nós que lute. Ele é louco. Eu tava vendo ele te jogar na piscina. E agora é ser vilã. Todo mundo vilãzinha de alguém. Esse é o game. Mas não esqueça que isso é um xadrezinho. Eu adeno ter a liderança. Eu sou o líder na próxima semana. Again. Tchau. Tchau. Tchau.